Nem o calor impede a galera de praticar exercício físico, né? Em um centro esportivo aqui de Goiânia, o pessoal segue firme na atividade física. Faça chuva ou faça muito sol. Veja aqui. Nesse calorão, sol rachando mamona e ainda acha pessoas pra sair de casa, ao invés de tomar aquele sorvete, ao invés de tomar aquele refrigerante. E aí a pessoa vem malhar. É, tudo bem que é ao ar livre, né? Que dá aquele ventinho, aquele frescor interessante. Mas haja coragem pra essa turma que não perde um treino aqui no centro esportivo Maguito Vilela. Mas de onde que vem, gente? Essa força de vontade. Onde que compra? Pra eu poder arrumar pra mim também. E vem cá, gata. Você vem todos os dias? Quase todos. Mas o dia que falta, você acha ruim? Claro, a gente sente falta. Mas nesse calorão não desmotiva? Tem que vir, né? Saúde, a gente precisa movimentar pra garantir a saúde. Então a gente sempre faz um esforço. E o que você mais gosta de fazer aqui? Correr, pedalar, brincar, pular? Gosto de pular corda, gosto do agachamento. Isso tudo é importante. Muito importante. Você lavou as vasilhas em casa? Lavou tudo? Ixi, como? Já achou tudo limpinho? Tudo, tudo. E aí, a casa tá arrumada? Tem ficado. E aí, aproveita pra vir cuidar do corpo? Tem que dar uma ajeitadinha no corpo também. Dá aquele ânimo? É. É bom, né? Pela saúde da gente, né? Tem pessoa que tá muitos anos sem malhar assim, mas só de ver você já tá cansada. Como é que faz? Não, mas aqui anima. Tem que começar. Tem pessoal aí muito animada. É mesmo? Demais, é bom. E aí, você conhece todo mundo aqui? Todo mundo. Fez amizade aqui ou já veio com amizade? Não. Fez amizade só por aqui. Vocês conheceram aqui mesmo? Aqui mesmo. Até é bom demais, uai. E como? O que você mais gosta de fazer aqui? Em si, todos. Tudo? Menos o polichinelo. Ah, porque ninguém merece, né? Eu não consigo nem pular mais, gata. Quem é que pode vir aqui? Toda a comunidade. Então, assim, a turma é aberta pra todas as idades. Tanto adolescente, quanto meia-idade, quanto os idosos também. O que surgiu esse projeto? É um projeto da prefeitura que ele foi expandido agora na nova administração. Então, assim, e vários polos foram criados e atendendo mais a população. Tu já viu alguma resposta assim? Fala, caramba, não era isso, mas foi melhor do que eu esperava. Com certeza. Vários relatos nesse sentido aí. Eu tô aqui fazendo selfie. Bora, vamos treinar? Não. Lá com o telefone, vamos? Não é isso que o Paul faz na academia? Mas não pode, aqui não, aqui tem que movimentar, aqui tem que treinar, nada de celular. Então, bora pra lá. Eu achei que era isso que o Paul fazia na academia, não é? Mas não pode fazer mais selfie? Não, não, não. Aqui o celular, na verdade, fica na bolsa. É? Aqui é treinar, olha lá o pessoal. Eu já cansei só de fazer selfie. Não pode, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos fazer a da coisinha aqui. Segura aqui meu telefone, olha o meu telefone no mato ali. Vamos, gata. Bora lá. Opa! Bora lá, gente. Menino, não sei nem pegar o trem aqui, gente. Não, chega, cansei. Vem cá, mulher. Tu mora aqui na região mesmo? Moro. E vem cá, você vem todo dia? Vem de segunda a quinta. Vem cá, o que mudou na sua vida depois que você começou a vir aqui? Ah, perdi uns 4 quilos. É? Tô ótimo. Você melhorou o fôlego? Melhor o fôlego, a pressão tava muito alta, tá boa agora. O fôlego você melhorou? Melhorou o fôlego. Então pronto, gata, é isso que eu tô precisando. Ó, essa aqui, olha que legal, hein? Improvisado. Garrafinha de um litro. Tudo, maravilhoso, gente. Vem malhar, vem malhar. Convido a vocês, pessoal, vem malhar com a gente. Você tá malhando há quanto tempo? Já tem 6 meses que eu tô aqui. 6 meses. Já viu o resultado, viu, gente? Vale a pena. Em torno de 18 anos de idade aí, tá no topo. Isso, tô com chutinha. Chega em casa, ó, astral lá em cima. Lá em cima, fazer faxina rindo, brincando. Só alegria. Só alegria. O fôlego funciona? 100%. Mas se você é adolescente ou você não tá muito afim de fazer os exercícios, fique atento porque tem outras modalidades de esporte. O Valmir Ari está aqui pra falar que tem mais coisa, né? Temos. Aqui o centro esportivo, a gente tem futebol, a gente atende crianças de 7 a 17 anos, no período matutino e vespertino pro aluno que estuda no contraturno. E vem cá, quem quiser se matricular, tem que ir a algum lugar? Vir aqui no centro esportivo, entrar no site da prefeitura ou da Secretaria de Esportes, que nós estamos aqui de 8 às 18 horas pra atender toda a população adjacente aqui do Riviera. E o Dindinho, o dinheiro, paga quanto? Totalmente gratuito. Será que eu dou conta disso aqui, gente? Não dou conta mais não, mas a gente salta, a pessoa... Olha lá, ó, mais de salta, a gente perde o pique. Mas vamos descalço, gente, pra terminar essa reportagem, que aí eu acho que ainda reina. Ainda reina uma fita aqui dentro, meu Deus! Já travou aqui, nossa! Jaque, minha filha, você é uma eterna atleta, vambora que dá tempo. Ó, as aulas oferecidas no centro esportivo Maguito Vilela, no Conjunto Riviera, são de graça, como você viu lá, Jaque perguntou, e o Dindinho? Nada, de graça. São oferecidas pela Prefeitura de Goiânia, tá? Para descobrir todas as modalidades, horários, dias, atividades, e outros locais da capital também, onde é possível se exercitar sem gastar nada, basta ligar na Secretaria Municipal de Esportes. Anota o telefone, tá aqui embaixo, ó. 62-3524-100. 3-5-2-4-10-0-0. 3-4-1-8-I-S-e-R. 2-5-3-0-0. 3-8544-100.